Curioso, agora quero apresentar pra vocês a Maria Luiza. E aí minha filha, vai cantar a música? Como é que é o nome da música? Domingo de manhã. Domingo de manhã, vamos tentar ela? Então eu vou começar, tá? Domingo de manhã. 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 Agora no espaço vivo, onde eu vou lá, aqui já E se eu tivesse a cara prender que a gente pague um carinho Deu o livro, poderia estar agora no hotel Meus tênis em Cuba Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono É o livro de manhã É o livro de manhã É isso aí, manda um abraço aí pro pessoal Um abraço Dá like, se inscreva e comente Maria Luisa aí, minha filha aí Valeu, um forte abraço pra vocês também